Pode um quarterback com 27 anos já estar entre os 10 maiores da história da NFL? É sobre isso e é sobre ele que vamos falar agora. Eu e o Vini somos do Endzone Brasil e estamos aqui para gravar sobre os 10 maiores quarterbacks da história numa série de podcast que a gente chamou de Clube das Lendas para falar desses jogadores, né? Então cada episódio vai contar a história de um quarterback e você vai saber o porquê da gente achar que ele está nessa lista. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal do Esportudo, curta e compartilhe e comente no vídeo para que você não possa perder nada do que a gente posta aqui. Aqui tem assunto sobre basquete, tem conteúdo sobre futebol e agora sobre futebol americano também. Então muito obrigado para você que está acompanhando até agora, para você que também está ouvindo e assistindo. E Vini, esse aqui é o quarterback mais jovem da lista. Eu só tenho uma resposta para ti. Ele pode estar na lista, cara. Ele pode estar. Ele, com 27 anos, ele já está, tipo, num grupo seletíssimo de jogadores, duas vezes MVP, duas vezes campeão do Super Bowl, duas vezes MVP do Super Bowl. Então, assim, cara, o que ele fez nesses cinco primeiros anos é sacanagem e o apelido de Baby Goat não é à toa. Exatamente. Mas falando um pouquinho sobre a chegada dele na NFL, né? Patrick Mahomes teve uma honra no colégio de futebol. Ele jogou por um técnico incrível, Cliff Kingsborough. Era o treinador de Patrick Mahomes na Universidade Texas Tech. Atrapalhou pra caramba o Patrick Mahomes no colégio de futebol, mas ele era tão bom que ele ainda chegou na NFL com cotação de primeira rodada. Só que ele era tido como um quarterback cru. Então, assim, ele não foi escolhido no topo do draft, como muitos pensam. Porque quem vê o Patrick Mahomes em campo hoje pensa... Meu Deus do céu, esse maluco foi a primeira escolha geral do draft. Não, ele não foi nem o primeiro quarterback da classe dele. Sabe quem foi? Não falo, não falo. Lenda, lenda, Mitchell Trubisky. Mas os Chiefs subiram pra escolha número 10 do draft de 2017 e draftaram o Patrick Mahomes quando eles ainda tinham Alex Smith. O Patrick Mahomes passou um ano no banco e, assim, tem muito o que dizer desse ano dele no banco, a não ser que ele foi refinado, que ele foi lapidado e que o talento dele foi moldado pela NFL. E não sei o que estou falando isso. É ele mesmo e o pai dele, que era jogador de beisebol. Exatamente. Porque eles mesmos dizem que não haveria Patrick Mahomes sem Alex Smith. Eu acho que, cara, o Alex Smith pode não ter sido um grande quarterback da história da NFL, mas ouvir isso é da hora. Pô, gostaria de ouvir. Não teria Patrick Mahomes sem Vini. Aceitaria ouvir essa aí, mas... E é engraçado a gente ver isso, né? Porque tem vários fatores pro Patrick Mahomes se tornar o quarterback que ele se tornou, né? Tem essa questão do Alex Smith, que ele, cara, mesmo ele não sendo um dos grandes quarterbacks da história da NFL, era um cara muito inteligente, sabia muito do jogo. Ética de trabalho. Ética de trabalho absurda. A gente viu aquela história dele depois daquela contusão dele. E o Patrick Mahomes, ele aprendeu muito do Alex Smith. E você falou algo muito interessante. Porque o pai dele era um jogador de beisebol. E o Patrick Mahomes, ele queria ser jogador de beisebol. Tipo, quando ele era criança e estava dividido nesses dois esportes. Então, se você vê hoje o Patrick Mahomes lançando esse tipo de bola, tendo essa força no braço, essa mobilidade, é muito por causa da época dele jogando beisebol. Porque ele, claro, o beisebol, ele treina partes diferentes do corpo. Então, podemos dizer que o Patrick Mahomes, ele treinou muito pra ser um jogador de beisebol e se tornou um quarterback. E isso ajudou demais. Exatamente. Os lançamentos sem base, fora de plataforma. Isso tudo é vindo do beisebol, gente. Porque são tipos de arremesso que o arremessador do beisebol faz. E o Patrick Mahomes desenvolveu esse talento, talvez sem saber que isso tornaria ele um quarterback quase imparável. É, e tanto que tem aquela foto clássica do Super Bowl contra o Tom Brady, que ele tá caindo assim, na horizontal, com a lanção da bola. Não, e eu falo uma parada sobre essa jogada que é o seguinte, mano, essa jogada aconteceu em fevereiro de 2021. O Madden só conseguiu reproduzir essa jogada no Madden 24. É mesmo, acabou de acontecer. Levou três anos pro Madden reproduzir o que o Patrick Mahomes faz na vida real. Isso é inacreditável, tá? Isso é absurdo. Isso é sacanagem. E já chegando um pouco mais sobre o primeiro ano dele como titular, que, cara, eu não lembro de um primeiro ano de titular tão absurdo que nem ele teve. Porque, cara, o que ele fez não tem precedentes. Em estatísticas individuais não existe. Por exemplo, ah, o Tom Brady foi campeão na primeira temporada dele. Show, nunca tinha acontecido isso. Palma pra ele. Mas ele não teve nem perto do nível de atuação que o Patrick Mahomes teve. Tom Brady foi um líder. O Patrick Mahomes foi um astro. Sim, exatamente. Ele foi MVP. Ele simplesmente se tornou o terceiro quarterback da história da NFL a ter 50 touchdowns e um dos poucos a ter 5 mil yards. E o segundo a fazer as duas coisas na mesma temporada. Então, assim, foi incrível. Foi uma temporada mágica. Só que a verdade é a seguinte, os Chiefs não estavam prontos pra Patrick Mahomes. Exatamente, porque a temporada regular foi incrível. Ele foi MVP e tal. Também foi o jogador oficivo do ano. Se de um da NFC. Se de um da NFC. Só que tem um cara, né? Que... Peraí, peraí. Vocês vão dizer que eu sou chato, cara. Mas, assim, procure um quarterback que não perdeu para Tom Brady e fale miseravelmente. Exatamente. O Tom Brady derrotou todos. Bate-star, bate-star. Bate-star. O Tom Brady derrotou todos os quarterbacks em playoff. É sério. Tipo assim, Eli Manning é o único. Exatamente. E se ele jogasse na NFC, não sei não, hein? É. Porque, tipo assim, cara, inacreditável. O Tom Brady foi ao Arrowhead Stadium. E, cara, tu pensa assim, nossa, viu? Belecek, defesa. Mano, não. O Tom Brady meteu um tiroteio na cara do Mahomes. Foi mesmo. E ganhou o jogo, anotando 37 pontos na casa dos Chiefs. Assim, o pior estádio pra você jogar na NFL. Um frio do caramba. Eu lembro que o Paulo Antunes conta, tipo assim, foi a única vez que ele viu o Patrick Mahomes, tipo, abalado. Porque ele disse assim, cara, o Mahomes estava em campo e lança passe e bomba e passe. Eu olhava pra sideline e o Tom Brady estava sentado lá esperando a sua vez de entrar em campo. Eu ainda estou aqui. Tipo, e entrava em campo, touchdown Patriots e voltava. E ele disse, mano, inabalável. Tanto que, quando os Patriots pegam a bola faltando dois minutos, ele olha pra sideline e diz, calma, a gente vai ganhar esse jogo. Que isso. Então, assim, não deu, mas 2019 chegou. 2019 chegou. E foi um ano até atípico, né? Pro Cassidy Tis. Porque ele se machucou durante a temporada regular. Ele não teve ali, estatisticamente, o seu melhor ano. Foi o pior ano da carreira dele. É, exatamente. Mas isso foi só uma, acho que uma forma de motivar ele. Porque a campanha que ele teve em 2019 foi... Eu lembro, eu assisti todos os jogos. Eu não sei você, cara, mas... Tem momentos, quando a gente assiste o esporte, que você sente a presença. Cara, eu estou assistindo algo grande aqui. Tipo, ele pode não ter vencido ainda, mas eu estou sentindo que está acontecendo algo... Está chegando. Cara, está acontecendo algo diferente. Porque em todas as partidas ele saiu perdendo. Todas. Pelo menos 10 pontos. Sempre no duplo dígito. E, por exemplo, teve aquela partida clássica contra o Houston, Texas. Que em um quarto ele virou o jogo. Não, 21 a 0 no primeiro período. Não, e ficou 24. Sim. Ficou 24. 24 no segundo quarto, né? E ele virou em um quarto aquela partida. E, tipo assim, lá naquele jogo tinha o Dexão Watson, tinha o DJ Watch. Só que o Patrick... Deandre Hopkins. Deandre Hopkins ainda estava lá, na verdade. O que o Patrick Mahomes fez ali. O Travis Kelsey também jogou demais ali. É algo absurdo, porque... Ele ali estava basicamente no seu segundo ano nos playoffs. Não, era o seu segundo ano nos playoffs. E estava perdendo por 24 pontos. Então, tipo assim... Teve um torcedor dos tíbeis, lembra? Que viralizou. Que eu falei, então gente, eu estou saindo aqui do estádio porque eu acho que é a minha causa. Ele chegou em casa, os tíbeis viraram. E aí depois até perguntaram para o Mahomes. Ah, teve um torcedor que ele foi para o estádio depois que ele saiu e vocês viraram. Qual que é o recado que você tem para esse torcedor? Que ele fique em casa no próximo jogo. Então, tipo assim... Sim. Esse é o tipo de coisa que acontece que a gente percebe, cara. Tem uma coisa muito grande. E para mim, o que me marca muito, além desse jogo, naquela campanha de playoff, é a final de conferência contra os Titans. Aquele touchdown dele. Nossa, que ele sai correndo. Mano, ele corre... Assim, ele encarnou o Michael Vick naquela jogada. Sim, ele olha para o cara quando tenta tacler ele. Ele olha para trás assim. Mano, é incrível. Ele correndo, tu olha assim... Cara, esse cara faz tudo. Se eu der uma massa de pizza, ele faz uma calabresa ali dentro do campo. Não é possível. O cara é imparável. Eu fiquei chocado, tipo assim, assistindo ele jogar. Sacanagem. Não, eu não duvidava de mais nada. E aí, vem o Super Bowl contra aquele time mágico... Muito bom. Contra aquele time mágico dos 49ers. Terceira para 15. Tá vendo? Que isso? Mano, foi muito boa essa referência, cara. Desculpa, vai continuar. Aí, então vem a terceira para 15 contra os 49ers. Cara, ele lança uma bomba para o Tirek Hill que eu fiquei assim... Mano, que isso? Entendeu? O Nick Bolsa voando para cima dele. E ele encontra e eu fico... Cara, assim, não dá, entendeu? Não vai dar. Já era para os 49ers. E ele consegue a segunda maior virada da história do Super Bowl, né? 10 pontos. Sim. E assim... Coloca de vez o nome dele na história da NFL. Sim, ele vence ali depois de 50 anos, né? Depois dos 50 anos. Pela primeira vez os Chiefs vencem a FC. Os Chiefs nunca tinham vencido a FC. Isso é verdade. Mesmo tendo o Super Bowl, não existia a conferência americana ainda. E aí, eles vencem a FC, vencem o Super Bowl. E aí, começa aquele papo. Vai rolar a dinastia? Verdade. E eles chegam no Super Bowl no ano seguinte, né? E aí, a temporada regular de 2020 dos Chiefs é absurda. Tipo, eles fazem vencem 14 jogos. Dominam. E aí, eles chegam no Super Bowl para jogar contra um Azarão. É. Só que o Azarão era quem? Tom Brady. Só que agora, não nas cores mais... Não era mais o Império do Mal, né? É, exatamente. Mas o Darth Vader ainda estava lá. O Darth Vader ainda estava em campo e, cara, assim... Aquele jogo, para mim, é uma lição de humildade para o Patrick Mahomes e para os Chiefs. Não que ele fosse soberbo, não é isso. Mas, tipo assim, cara, dá para perder. Sim, sim. Dá para perder, dá para perder feio. Não, se a gente contar que eles estavam sem todos os titulares ali da linha ofensiva... Sim. Ele foi o quarterback mais pressionado da história do Super Bowl. E a gente viu, cara, lá vários lances dele... Ele correu mais de 500 jardas naquele Super Bowl para fugir da pressão. Isso é inacreditável. Cara, isso não existe. Então, tipo assim... Só ele, por exemplo... Por exemplo, teve um momento que eu só acreditava que o Chiefs poderia vencer por causa dele. Porque ele fazia passes. O Chris Godwin, num jogo, o Patrick Mahomes fazia passes e ele teve imagens do Chris Godwin e falou... Mano, o que é isso? Não, ele não existe. Ele é um ET, ele não é humano, porque eu estou convencido. Como que ele faz esse passe? E são passes que só ele consegue fazer. E mesmo sendo derrotado por 31x9, sendo o sétimo título do Tom Brady, ficou um gostinho de, tipo assim... Porque ele estava sendo cogitado para ser... Ah, será que ele é o próximo Gold, o Baby Gold? E ele vai ter sempre essa marca, né? De ter perdido... É, eu ia dizer assim... A pior coisa desse Super Bowl... Nem foi o fato de... Ah, não marcou um touchdown no Super Bowl... Porque, mano, isso aí vai ser esquecido, provavelmente. Agora, assim... Se chegar no pau a pau, o Tom Brady tem 2x0 contra ele em pós-temporada. É. Isso aí é complicado. Mas isso é discussão para o futuro, né? Veio a temporada de 2021... E aí, cara... Assim... Era para ser a hora, sabe? Tipo, perdemos o ano passado... Agora vai... Mas aí tinha... Joey Franchise no caminho dele. Isso depois de uma partida histórica contra o Profil Mills, né? Que foi uma das melhores partidas que eu já vi na minha vida. O Chiefs estava com pinta de campeão. Sim, exatamente. E aí o Joe Burrell... 13 segundos, cara. Exatamente. Joe Burrell aparece na final de conferência... E, cara, perde. E aí eu acho assim que eu falo... Para mim... 2022 colocou o Mahomes em outro patamar por causa disso. Porque, mano, surgiu um desafio. Sim. Porque até então... Quem é que derrotava o Patrick Mahomes? Tom Brady. E o Tom Brady estava assim, ó... Mais para lá do que para cá, já. Para sair da NFL. É, o Josh Allen, ele vencia sempre. E chegou alguém, né? O Josh Allen só falta pedir CPF na nota, já. É, exatamente. E aí, então assim... Não tem muito o que fazer. E aí... Isso. Muito bom. E aí vem o Joe Burrell... Então, que isso, pô. Vem o Joe Burrell... E te mostra... Não, cara. Eu posso vencer, tá ligado? Vai ter competitividade aqui. E aí, em 2022... De novo, o Joe Burrell ali... E aí, o Joe Burrell estava 3-0 contra o Pedro Burrell. E aquela narrativa de Burrell Head e tal... E, cara, o Patrick Mahomes machucado, mano. O Joe Burrell estava invicto contra ele. E machucado. O Joe Burrell... O Patrick Mahomes estava machucado, gente. A gente esquece que ele é um ser humano, mas ele estava sem tornozelo. E, cara, ele correndo para a First Down. Nossa, foi... E lançando... Assim, aquela corrida dele... A gente estava alineado assistindo, né? Tipo, não, não faz isso! Aquela corrida dele que resulta em falta do Jermaine Pratt... Burr! Burr! Nossa! Não, isso é inacreditável. E aí, assim... Cara, aquilo ali mostra... O Patrick Mahomes é um gênio. Só que o coração dele é muito maior que o talento dele, cara. É. E ele mostrou isso também no Super Bowl, né? Que... No Super Bowl, vou deixar para te falar que eu sei que tu é fãs-ass. É, cara. Esse Super Bowl aí foi... Um Super Bowl marcante para a gente do Endzone Brasil, né? Exatamente. Porque... O pessoal da NFL Brasil fez lá o evento da NFL em Bras. A gente estava lá cobrindo. E, cara, foi muito importante. Foi muito importante para a gente, porque... Estava todo mundo junto ali da comunidade NFL no Brasil. E ver a atmosfera da torcida. É, o show da Rihanna. Pô, a Pietra que está aqui, ó. A Pietra que está aqui. Estava lá maluca no show da Rihanna, a gente lá cantando. Então, a gente estava ali não só como jornalista, não só como cobrindo o jogo, mas como fã também. E foi um evento muito importante, cara. Não, foi incrível. Eu vou dar bastidores. A nossa produtora pediu para carregar o celular porque ela queria gravar o show da Rihanna na hora do intervalo, tá? É mesmo, é mesmo. Para mostrar para a amiga dela. Para mostrar para a amiga. Mas, voltando para o jogo, cara, foi 38 a 35 para o Kansas City Chiefs. Ficou o Patrick Mahomes sendo MVP. O Jalen Hurts, cara, jogou muito. Jogou muito. Tanto correndo como lançando a bola. O time do Eagles fez frente ao Kansas City Chiefs. Mas é aquilo que você falou. O Patrick Mahomes, ele é um gênio. Mas o coração dele fala mais alto, até do que o talento, cara. Eu vou invocar o Jorge Igor aqui. A mão responde ao coração. Ao coração. Jorge Igor, você que está assistindo a gente, pô? Que isso? Então, cara, esse jogo foi muito absurdo e realmente colocou o Patrick Mahomes em outros patamars. E foi aquilo que eu falei em 2019. Quando eu estava assistindo em 2019. A gente assistiu uma parte do jogo junto e eu estava tipo assim. Mano, se ele vencer, tipo assim, ele vai ter em 5 anos 2 títulos, 2 MVPs e 2 MVPs de Super Bowl. Onde que ele vai estar? E aí, essa é a pergunta que a gente faz, tipo assim, que a gente se fez. Parece que o Mahomes merece estar entre os 10 maiores da história. E aí foi aquela coisa. A gente não consegue citar, tipo... É, tipo assim, foi o que eu falei, eu disse para o Davi conversando assim. Cara, os números deles são inacreditáveis. Isso nunca aconteceu na história da NFL. Por exemplo, ok, o Tom Brady tinha mais títulos que ele nesse mesmo espaço de carreira. Tinha, só que ele não tinha esse nível. Ele teve esse nível de performance... Depois, né? Um pouco depois. O Mahomes tem esse nível de performance desde a semana 1 de 2018. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, a questão para ele agora é a seguinte. Como será a segunda metade da carreira dele? É. Os próximos 10 anos. Hoje, o único cara que desafia ele é o Joe Burrow. Sim. Só que ele tem um técnico melhor do que o Joe Burrow. Sim. Ele tem um time melhor do que o Joe Burrow. Então, assim, ele está em vantagem. A tendência é que ele vai vencer mais do que o Joe Burrow hoje. Hoje. Então, assim, é complicado. Não sei. Claro, tem vários nomes vindo aí. Bryce Young chegando agora. Não sabemos. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence deu um calor nele ano passado. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas a projeção do Patrick Mahomes é absurda. E... Aí, muito se fala... Será que ele vai chegar no Tom Brady? Cara, um conselho para vocês. Não pense nisso. Não. Furta ele. Não vou apreciar o que ele pode fazer. Daqui 15 anos, quando ele estiver encerrando a carreira dele, aí beleza. A gente vai olhar para trás e vai dizer, pô, ele fez isso aqui, isso aqui. E eu dou essa experiência para vocês por Lebron James. Eu sou fã de basquete. Sim. Mano, eu curti para caramba o Lebron. Tipo, eu não ficava me preocupando. Ah, ele vai chegar no Jordan? Eu não vai. Não sei, cara. É. E ele ainda está aí. Eu não sei o que vai acontecer até o final da carreira dele. Mas, assim, aproveitei o Patrick Mahomes, porque ele é realmente, assim... Falo assim, medo de errar. Ele é o quarterback mais talentoso que a NFL já viu. Sim. Tipo, hoje, para mim, o Tom Brady ainda é melhor que ele, por conta de outros fatores. Aspectos mentais. Aspectos mentais, longevidade. Sim. O Tom Brady venceu. O Tom Brady venceu ele. Então, tipo assim, ah, eu gosto mais do estilo do Patrick Mahomes. Show. O estilo do Tom Brady venceu ele. Isso é inquestionável. Então, assim, ele pode se tornar o maior quarterback mais talentoso da história da NFL até o fim da carreira. Ele tem potencial para isso. Mas vamos viver o agora. Sim. Aproveitar o que ele está fazendo. Meu, ele entra como favorito ao MVP. Favorito ao título do Super Bowl. Todo ano. Todo ano. Então, e vai ser assim. Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers. Eu sinto muito. Aceita que dá em menos, tá? Nos próximos 10, 15 anos, a divisão é dos Chiefs. Briguem pelo Wild Card aí. Boa sorte para vocês, cara. Porque não tem o que fazer. Eu sou torcedor dos Patriots. Se eu sei o que era com o Tom Brady, mano. Dava pena dos New York Jets, do Buffalo Bills, do Miami Dolphins. A NFL é assim. E a gente tem que curtir. Mesmo você que é rival, curta o cara, mano. Porque ele joga muito. É inacreditável. Eu lembro que a única vez que eu não gostei do Patrick Mahomes foi quando ele jogou contra os Saints. Porque eu fiquei, cara, que maluco chato. Finalmente eu senti que o pessoal deve ser o West Saints, tá ligado? Mano, então, isso foi uma coisa interessante. Eu, como torcedor dos Patriots, eu nunca odiei o Mahomes. Porque, tipo, graças ao bom Deus, eu tinha o Tom Brady. Então, tipo, as duas vezes que eu joguei com o Mahomes, a gente ganhou. A gente foi o primeiro time a derrotar o Mahomes na semana 6, em 2018. E derrota ele na final de conferência. Aí, depois que o Tom Brady saiu, eu sabia que eu não tinha a menor chance. O Patriots não ganha nem do Dolphins e vai cair do Mahomes. Esquece, né? É. E esse que eu acho que é o impacto de um jogador só, né? A gente tava falando aqui um pouco da projeção dele. E que o Joe Burrell pode ser esse cara pra desafiar ele. Que agora ele tem esse desafio, né? Pô, tudo bem, ele tá no trono agora. Mas tem o pessoal chegando que quer derrubar ele. E às vezes é aquela coisa do caçador, se torna a caça. E eu acho que ele gosta desse alvo nas costas dele pra elevar também o nível dele. Não só fisicamente, mas como mentalmente. E eu acho que é importante, ao mesmo tempo, parece idiotice isso. Mas, cara, derrotas são importantes. Sim. O Tom Brady fala no documentário dele, no Mania Arena. Cara, algumas derrotas que eu tive construíram o cara que ganhou 7 Super Bowls. Então, o Mahomes vai perder eventualmente. Isso não vai fazer ele menor. Ele falou que não existiria 7 Super Bowls se não fosse a derrota de 2007. A derrota de 2007. Então, assim, tipo, cara, o Mahomes, conforme ele for amadurecendo, a tendência é que a gente vai ver ele ficar melhor ainda. Isso é absurdo, tá? Porque ele tem nem 28 anos ainda, ele tem 27. E a gente tá colocando ele aqui, entre os 10 maiores da história. Já é, é o que você falou, a questão de longevidade. Mas, questão de talento, a gente nunca viu nada parecido com ele. Seja em lançamento em movimento, seja em improviso, seja em leitura, seja em passe sem olhar, seja em passe longo. Cara, seja em qualquer coisa, o talento do Mahomes fala muito alto. E, cara, a gente... A nossa maior discordância do Clube das Lendas foi ele, né? Porque no começo a gente discutindo sobre a posição dele, assim, pessoalmente falando... Quando a gente tava separando os 10 nomes... Separando os 10 nomes, eu falei pra ele, cara, o Patrick Mahomes tem que estar no top 10. Aí você falou, bah! Vou pensar, preciso pensar. Vou pensar, o que é isso? Aí eu falei, não, cara, não tem nem o que pensar. A gente teve uma reunião de redação, só disse, não, bah, o que é isso? Preciso pensar. E aí, você acabou entendendo, ah, beleza. Você acha que tem ele em sétimo? Eu coloco ele na sétima posição. Ok, eu coloco ele em quinto, porque eu acho que já dá pra colocar ele nessa posição. E, pra mim, a projeção, cara, é top 3. É, cara, por isso, assim, o que eu falo? Falei pro Davi que eu disse assim, algumas coisas que eu penso sobre o Patrick Mahomes. Mas ele é um gênio. Gênio. Isso não vai mudar nunca na carreira dele. Se ele se aposentar hoje, ele vai ser um gênio. Um gênio que durou pouco, mas vai ser um gênio. Só que ele tem alguns desafios que ele precisa passar ainda. Por exemplo, é sorte, é sorte. O Tom Brady teve a mesma sorte que o Belichick, mas, cara, ele caiu no colo do Andy Reid. Sim. Pô, quem? O Andy Reid é a maior mente ofensiva da NFL no século XXI. Então, assim, como ele vai lidar? Porque o Andy Reid não vai durar pra sempre, ele é velho. Sim, a longevidade. Como vai ser a carreira dele com outro técnico? Como vai ser... Como ele vai se portar? Porque o Travis Kelsey não tem mais muitos anos. Stark Hill já foi embora. 34 anos ele teve, né? 34. Então, assim, cara, em breve, os Chiefs só passarão por algumas mudanças interessantes. E ver como o Patrick Mahomes vai responder é isso. É o que eu quero ver. Vai ser uma das coisas mais interessantes pra ver nos próximos anos. Porque se ele responder e manter o nível, ele vai bater na porta do Peyton Manning. É. Eu não vou falar de O Montana porque, cara... Calma aí. Isso aí é muita estradinha que tem pela frente, né? Mas na porta... Porque, assim, o que eu falo? Ele já igualou o Super Bowl do Peyton Manning. Cara, ele tem mais atribuições de Super Bowl do que de o Breeze e era um lote juntos. Sim. Então, assim, ele tá, cara, ele tá num caminho maravilhoso. Agora, como ele vai lidar com isso é o que... E isso, como tu falou, é uma das coisas que eu mais quero ver nos próximos anos. Top 3 coisas que eu quero ver na NFL. Nesses próximos anos? Nesses próximos anos. Legal. Também. E acho que é isso, né? Ele é o quarterback mais jovem aqui do nosso Clube das Lendas. Começou aí em sua carreira em 2017, cara. E pra você que é fã da NFL, talvez o seu LP se... Nossa, eu não vi o Drew Brees, eu não vi o Peyton Manning, eu não vi o Tom Brady. Cara, tu vai ver esse cara. Vocês vão ver esse cara. E ele, meu, ele tem tudo pra quebrar. Tipo, eu não sei se ele vai chegar no Tom Brady, porque isso exige uma longevidade muito grande. Mas Peyton Manning, Aaron Rodgers, meu, esses números aí vão pro saco em alguns anos. Exatamente. Pode anotar. E é isso, cara. O Patrick Mahomes, ele é esse cara jovem que já está nessa lista. Jovem e inquieto. Já está nessa lista de Clube das Lendas. E, Vini, já deu o seu tchau pro pessoal, porque a gente finalizou aqui sobre o Patrick Mahomes. Foi uma honra. Não só falar sobre ele, mas tá sendo uma honra acompanhar a carreira dele, né? É assim, cara, é um privilégio acompanhar o Patrick Mahomes. Curtam o Mahomes, aproveitem o Mahomes, do mesmo jeito que vocês vão curtir esse vídeo, vão curtir a nossa série, vão se inscrever no canal do Esportudo. E vão acompanhar, porque aqui tem esporte à vontade, tá? Tamo junto aí, galera. Tem mais alguns episódios pra vir aqui ainda. Outras lendas da NFL. Então, fica ligado aqui no nosso canal. E é isso aí. Igual ele falou, você que está escutando ou assistindo a gente. Muito obrigado por você estar acompanhando até aqui. Tem outros episódios aí pra você acompanhar. A gente já falou de alguns. Então, novamente, se inscreva no canal do Esportudo. Aqui tem conteúdo de basquete, futebol, futebol americano. Que você possa acompanhar tudo aqui. Que você possa curtir e comentar com seus amigos também. Pra ver se você concorda ou discorda da gente. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. É isso.